Fala pra eles que nós tá alto papai Lucas Park produziu Mais uma que saiu Ela quer jogar pro alto, bem alto, bem alto Vem pra cá que nós tá alto, bem alto, bem alto Ela quer jogar pro alto, bem alto, bem alto Vem pra cá que nós tá alto, bem alto, bem alto De bobão na mão, todo garotão De boné pra trás, hoje o bicho vai pegar Tá no camarote, eu tô com sorte Porque ela quer jogar pro alto Fudeu modinha, fala pra eles que nós tá alto Ela quer jogar pro alto, bem alto, bem alto Vem pra cá que nós tá alto, bem alto, bem alto Ela quer jogar pro alto, bem alto, bem alto Vem pra cá que nós tá alto, bem alto, bem alto De papão na mão, todo garotão De boné pra trás, hoje o bicho vai pegar Ela tá no camarote, eu tô com sorte Porque ela quer jogar pro alto Fala pra eles que nós tá alto papai Lucas Parque produziu Mais uma que saiu Ela quer jogar pro alto Bem alto, bem alto Vem pra cá que nós tá alto Bem alto, bem alto Tudo deu, modinha? Fala pra eles que nós tá alto papai